Oi gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Tayane. E eu sou a Angélica. Mudamos em Portugal. E hoje a Tayane vai me levar pra conhecer o Parque do Pogo. É gente, é um parque muito grande aqui de Isla Real. E vamos conhecer eles? Vem com a gente pra ver esse parque. É movimentado, né? Sim. Olha gente, a vista é bem bonita. A gente ainda não chegou nos parques. Aí eu não sei qual parque eu levar minha mãe. Porque o Corvo é um parque muito grande, entendeu? Tem vários tipos de parques. Aqui tem quatro parques, né? Sim. É um dos parques mais grandes aqui. É, é o maior parque que tem aqui. Tem lagos, tem piscina natural. Tem o Parque da Merenda, que é lugar pra fazer piquenique, churrasco, festa. Sim. Tem o Parque do Desporto, que tem aquário pra fazer desportos, né? Tem as piscinas. É, desporto é esporte. Sim. Tem as piscinas também. Só que só abrem mais no verão mesmo. E tem as piscinas naturais, que já tá aberta. Quem quiser entrar, no caso, eles não fecham a piscina natural, né? E várias cachoeiras, né, Tayane? Ah, sim. As cachoeiras são bem bonitas. E os passadiços? É, passadiços são... Pontes. Pontes, sim. O que que eu ia... Ai, gente, esqueci que eu ia falar. Como hoje é uma segunda-feira, não deve ter muita gente, né? Olha ali os parques que tem. Deixa eu ver se tá filmando. Tem esses parques. Tem o Parque Infantil, o Parque das Merendas. É, Poli Desportivo. Tem os outros que eu não sei qual que são. Vamos por onde? Vamos. Tem cinco partes, mãe. Vamos por aqui. E minha mãe não foi ainda, né, nesse... Nenhum. Nenhum. Nenhum, né? Só no da Merenda, né? Que a gente foi no encontro de brasileiros que teve lá. Eu já fui umas duas, três vezes com meus amigos. Que a gente marca de ir pro shopping, mas a gente sempre paga nos parques. Aí aqui tem um... Como fala? Uma quadra? Uma quadra de esportiva. Deixa eu só... Aqui a gente passa ali. Olha. Uma quadra de esportiva. Aqui tem vários quadros, né? Tipo, nesse... Aqui na cidade. Todo lugar. E na nossa casa mesmo, perto lá, tem uma quadra. Vem de basquete. É de basquete? É de basquete. Ah, sim. Olha. É um bocado longe. Tipo, assim, ela é um pouco... É caminhada, né? É natureza, caminhada. E outra coisa muito importante, pessoal, é que aqui não tem perigo. A Kayane vinha pra cá com os amigos dela e eu nunca me preocupei, porque aqui não tem perigo nenhum. Ah, gente, não tem perigo. Esqueci de centralizar. Ah, centralizou. Aqui a mulher pode ir e voltar. Ninguém vai mexer com você. Ninguém vai fazer psiu. Ninguém vai roubar seu telemóvel. Ninguém vai roubar sua câmera. Seu telemóvel. Então, aqui não tem perigo nenhum. Gente, telemóvel celular, tá? Ah, aqui é um mini parque. Que lá pra cima tem o parque infantil. Não tem perigo, né? Não tem perigo que a gente volta nem o parque das malhadas. A gente vai descer um pouquinho e... Só que nesse lugar que a gente vai descer tem que tomar muito cuidado pra não cair. Né, mãe? É, eu sou craque em cair, né? Vocês vão ver no vídeo aí. Que vai sair? Quando? Hoje? Vai sair hoje o tombo que eu levei no porto. Não percam o vídeo. Que dia é hoje, gente? Deixa eu ver. Que dia é hoje? Hoje é dia oito. Então, hoje vai sair o vídeo. O meu eu vou começar a editar hoje também, mas acho que vai sair só amanhã. Peraí. O do porto também. Bom, aí tem que... É uma escadinha muito estreita, né? E aqui eu acho que deve ser uma escola. Ah, é de Ocão, né, mãe? É, aqui é o fim de uma escola de Ocão. Não, é o de Ocão. Boa tarde. Eu não sei o nome da escola. Ah, também não. É uma escola muito... Deixa eu ver, gente. Aí, gente, vai ter que pular aquele negócio. Deixa eu pular aqui. Gente, eu falei pra mim, a gente tem que pular isso aqui, né? Minha mãe não quer pular, porque ela falou que ela vai cair. Pronto. Pulou, caiu? Ainda não. Aí, gente, vamos, né? Porque agora tem que modificar a escada. É um pouco grande, então às vezes se perde. Né, mãe? É. Olha, já tô vendo o shopping, hein? Aqui, ó. A escadinha. Cuidado pra não cair no rio, viu? A gente vai passar bem do lado de um rio, mãe. Bem do ladinho. Não, se eu ver se tem perigo, eu já nem vou. Não tem perigo. Olha a escada. Tem um rio que eu quase... Eu quase não. Eu moguei o pé. Eu não sei se a gente vai passar por ele. Ah, vai sim. Oi. Tá filmando assim. Ai, que lindo, né? Aqui que eu te mandei a foto. Por aqui, mãe. Ou por ali, você que sabe. Se você não cair aqui, você vai por ali. Que é aqui que é a escada que eu falei. A gente vai parar de gravar aqui só porque você não caiu. Ah, não. Dá pra... Aqui tem que pular, mãe. Olha, gente, que lindo. Ali, olha. Tem como entrar ali. Tá vendo? Ali é o shopping. Ah, eu acho muito bonito. Ali tem outro parque. Se for reto. Mas naquele eu nunca fui. Olha que lindo. É uma cobra. É uma cobra. É uma cobra. É uma cobra. Não, gente. Não, gente. É que assim. É que assim. Esses dias... Depois eu tiro pra gente. Esses dias eu fui no parco com minhas amigas. Olha aqui. Ai, gente, cadê? Ai, olha aqui, pessoal. Foi no... Sim, tem um hotel cheio de coisa. Deixa eu virar. Eles colocam o cadeadinho e fazem um pedido. Ai, não tá virando. Muito interessante. Ah, foi. Olha. Olha. Cadê? Ih, não tá ficando... Ah, aquilo. Eu ponho o cadeado e faço o seu pedido. Seu pedido. A chave se joga ali. Já tem vários cadeados. É, então, como eu tava falando, esses dias eu fui num parque com minhas amigas, no parque da merenda. A gente tava andando assim, tem uma beira do rio, né? Só que eu vi uma cobra. Ai, a gente saiu correndo, né? Só que aí eu fui falar pra minha mãe, ela falou que não tinha cobra aqui. Então é pra ela ver que realmente tem cobras aqui. É a informação que eu tive, né? Sim. Estava errada essa informação. Uhum. E, de facto, tem cobras. Aqui no pouquinho. Ai. Então, né, gente, vou jogar aqui pra vocês verem pra mim. É uma vibe muito bonita. Eu vou jogar aqui ou não? Por quê? Pra gente já tirar umas fotos ali na ponte. Se quiser, a gente vai jogar aqui. Tem vários jeitos de voltar. Tem o outro lado também, pessoal, que tem umas mesinhas. Muito bonitinhas. Minha mão já tá doendo. É porque o pessoal tá pesado. É, gente. Vocês são muito pesadinhos, sabia? Acho que é muitos seguidores. Graças a Deus. Aí, pesou tudo em um lugar só. Entendeu? Você vai ver a hora que começar a dar like, como vai ficar pesado. Sim. Então, pessoal, vamos ver se vai ficar pesado mesmo. Então, dá like aí pra gente testar. Entendeu? Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Entendeu? Mas, clica aí no like, no joinha. Entendeu? Porque não custa nada. Pra isso, vocês não tem que pagar, entendeu? Não sai do bolso, então... É de graça. Isso. Sem gasto. E ajuda o canal, né? Sim. Ai. Agora, tem que ver com a taxa aqui. Porque tem duas entradinhas. Bom, gente, voltamos. É que a gente teve que pausar a conta de... Tinha pessoa. Tinha pessoa urgente pra gente não filmar a pessoa que tava vindo de frente, né? Porque não queremos levar um processinho, né? O YouTube tudo tá dando direitos autorais. Sim. Ah, acho que é ali naquela ponte que tem vários cadeadinhos. Ou é nessa ou na outra. Aqui tem um parque infantil. Lá em cima é onde eu fiz o piquenique. Sim, vamos subir, né? Mas lá pra baixo também é onde tava aquele riozinho também que a gente mostrou. As pessoas estão muito pesadas. Gente, não aguento mais subir escadas. Então, como vocês podem ver, é pouquinha escada. O exercício é qualidade de vida. Vamos subir e vamos subir. É, depende pro outro que você quiser. Mais escada do que aquela da China. Já veio a escada pra ir pro Cristo? Sim. É tipo... Olha, gente, aqui tá muito quente. Deve estar na média de uns 33 graus. E agora são 16 horas e 43 minutos. Sim. Ali tem um parquinho, né? Tem vários tipos. É, geral, sim. Mais escadas. E ali do lado já é o shopping. Sentado um pouquinho. E já voltamos a andar de novo. Aqui tem mais uma quadra. Acho que tem umas cinco quadras. Um mais. Ah, muito mais. Muito mais, né? Olha que delícia aquela aguinha. A gente pôs pra cima. Aqui não estamos acostumados a mexer com a câmera, né, mãe? Sim, a gente só gravava pra mostrar o celular. A gente tá pensando no celular. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O filme! O filme! E o vídeo? O vídeo, né? O vídeo, né, também Quem é então preferido? Tira três opções O vídeo, o mago ou o mago e o cedo Ó, meu bão sou muito feliz Mas eu acho que eu fui lá Ó Ó Jovem 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 Eu não sei vocês O bão O bão vai pegar bastante mais Quando eu vou ficar Jovem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí a gente faz o encerramento desse vídeo no parque mesmo, né, Thaiane? Pra ele não ficar muito longo. Sim. Aí a gente já inicia um outro vídeo mostrando um pouco da cidade pra vocês. Tá bom. Nós temos que chegar ali, né? É. Aí a gente senta ali, tira umas fotos e faz o encerramento do vídeo. Sim, sim. Então vamos voltar quando estiver lá já. Porque como minha mãe falou, fica um vídeo muito concertivo. E é uma coisa que vocês não querem ver. Mato. Mato tem que brigar. Não, não. Né? As pombinhas. Bom, gente. Ah, aí você não aparece. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e ajuda o nosso canal a crescer cada dia. E aperta no? No joinha. Deixa o seu like. Se inscreva. Então se inscreva no canal. E esse foi o vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.